Cheia de manias, toda dengosa Menina vomita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Chキ, chiki, chiki, hyp Chiki, 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 hyp Chik, chiki, chiki, hyp Cheia de manias Tu tá vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse sujeito faço o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Jiggy 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 Obrigado!